DJ Claudio, a mídia da Paraíba, o melhor que tá tendo Me liga depois que eu tô com o banco para o que tem d recognized Ela foi lá no Bomberense, gostando os favelas Nos pecados de siway, vou arrastar pro meu barco A fiel já tá ligando, já tô quase gozando, espera aí Atende, baby Mas me liga depois que eu tô ocupando que tem uma caixorra aqui de quatro Me liga depois que eu tô ocupando que tem uma caixorra aqui de quatro Me liga depois que eu tô ocupando que tem uma caixorra aqui de quatro Aqui de quatro Bono no Pá caralho Me liga depois que eu tô ocupando que tem uma caixorra aqui de quatro Me liga depois que eu tô ocupando que tem uma caixorra aqui de quatro